Hoje é pra essa mesa, meu amor não chega E ainda pago a despreza, não saio do seu lugar Canta mulher, mulher, querendo me conquistar Já tu me desespero, se meu amor não chega Uma mesa, em uma cadeia vazia E eu aqui na incerteza, meu amanhecer no dia Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar Até hoje quero essa mesa, sem meu amor não chega Hoje quero essa mesa, meu amor não chega E ainda pago a despreza, quem vai pagar eu voar E ainda pago e olhando, merendo me conquistar Canta mulher, querendo me conquistar E ainda pago e olhando, merendo me conquistar Hoje uma mesa, em uma cadeia vazia E eu aqui na incerteza, meu amanhecer no dia Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar Eu vou chegar, com essa mesa, sem meu amor não chega E ainda pago e olhando, merendo me conquistar Eu vou chegar, com essa mesa, sem meu amor não chega